Qual o grande ponto do desequilíbrio? Estou com o meu corpo apoiado aqui, aí eu falo para o cara Desequilíbrio do corpo para frente, vai lá, projeta o centro de gravidade E o cara faz isso Pô, eu aproveitei o meu centro de gravidade para frente Eu joguei a minha bunda para trás e o meu tronco para frente Volto para uma posição normal Quando eu falo, projeta o seu centro de gravidade à frente Então, desequilibra o seu corpo Joga ali para frente, deixa o pezinho lá atrás Percebe como que o ponto de apoio do seu pé Ele está mais atrás do seu centro de gravidade Isso vai te desequilibrar Agora, se eu coloco o meu pé à frente Como em uma caminhada, ou então em uma corrida marota Com o pé entrando lá na frente Eu estou me reequilibrando E o que acontece? Eu deixo de aproveitar a força da gravidade Que está me levando para frente Mais do que a força da gravidade Que eu estou freando, brecando a cada momento Eu estou fazendo com que a força de reação do solo É essa força que responde a cada vez que eu apoio meu pé no chão Que o chão faz uma força inversa contra o meu corpo Se eu estou dentro do meu pé lá na frente Essa força vem lá da frente, para trás Agora, se eu estou entrando com o meu pé aqui embaixo Essa força bate aqui e sobe Bate e sobe, bate e sobe Ela vai me projetar para frente Principalmente se eu estiver com o meu corpo indo para frente Então eu gasto muito menos energia para me deslocar Eu só fico apoiando meu pé no chão Além de aproveitar melhor o meu potencial elástico Entendendo a panturrilha Trabalhando os músculos de uma forma mais ativa E menos as minhas... Digamos, os meus tecidos ósseos Beleza?